Música No Brasil, para cada habitante, pelo menos 5 animais estão abandonados nas ruas. Combater esse problema é a proposta do projeto que foi discutido por veterinários e entidades de defesa dos animais na tarde desta sexta em Natal. Uma equipe da Prefeitura de Palmeira dos Índios, em Alagoas, veio a Natal para falar da experiência do projeto Pet Amigo, uma espécie de castra móvel, implantado na cidade e que deu resultado na diminuição da população animal de rua. Com um trailer, uma equipe de veterinários atende cachorros e gatos em situação de abandono. São oferecidas mensalmente consultas, vacinas, vermifugação e castração. Nós fizemos uma espécie de trailer, que é um hospital sobre rodas, todo pronto, com aparato, inclusive com centro cirúrgico, para que a gente pudesse iniciar esse atendimento à população e também a esses animais de rua. Nós começamos a fazer o atendimento clínico, vacinar e depois fazer a castração. As cirurgias também são realizadas por esse serviço. Hoje nós temos já indicadores positivos, principalmente um número menor de zoonoses e também um controle agora efetivo, principalmente essa população de rua, que era muito crescente. O veterinário Potiguar diz que em Natal a realidade é bem diferente. Hoje em Natal praticamente não temos políticas públicas voltadas para os animais de pessoas de baixa renda como animais em situação de rua. Hoje temos milhares de animais espalhados por várias, praticamente todos os bairros da cidade, que não tem nenhum apoio do poder público. O programa de Palmeira dos Índios já foi, inclusive, reconhecido nacionalmente. O projeto ganhou o prêmio Impactos Positivos do SEBRAE. O desafio é implantar o projeto aqui em Natal. Uma luta antiga das entidades que defendem a causa animal. Um projeto interessante e necessário. Um projeto onde, de forma itinerante, atende os animais da população de rua, assim como também de pessoas com baixa renda que não tem condição de ir a um médico veterinário. Então nós estamos cobrando, fiscalizando e trazendo exemplos de fora, que é uma realidade que vem dando certo em outros estados, outros municípios, para sensibilizar o executivo, o prefeito de Natal, para que possa implantar esse projeto aqui na cidade de Natal e mudar de uma vez por todas a questão da causa animal, é uma questão sanitária e a questão do controle de zoonoses. O projeto tem um custo mensal de 200 mil reais para a cidade alagoana e, além de tratar, ainda estimula a adoção dos animais. Nós procuramos o apoio das ONGs, que são protetoras de animais. Primeiro a PAP e agora a Dote Patinhas. Eles recebem mensalmente um recurso da Prefeitura por meio de convênio. O Castramóvel, que é o pet amigo, ele faz um trabalho itinerante, porque ele vai de bairro a bairro, inclusive nas aldeias indígenas, ele faz esse atendimento, faz esse cuidado e o passo final é entregar esse animal que muitas vezes precisa de uma adoção ou de um cuidado ou até mesmo de um dono para essas entidades.